O provimento número 182 de 2024, segundo a juíza Liz Rezende de Andrade, moderniza e simplifica as certidões essenciais para a vida civil, adaptando-as às demandas atuais. O normativo altera o Código Nacional de Normas da Corregedoria, estabelecendo modelos únicos de certidão. As mudanças foram solicitadas por um registrador de Minas Gerais e, após diálogo com a Associação dos Registradores, foram implementadas pelo Corregedor Nacional de Justiça. As certidões de nascimento agora incluem dois campos para o registro do município, permitindo que o local de nascimento e o domicílio da mãe sejam registrados. Além disso, as certidões de casamento passaram a ter campos distintos para a data da celebração e do registro. Também registram a conversão de união estável em casamento. Essas alterações visam facilitar o uso e a utilização dos documentos, que estavam desatualizados em relação às mudanças legislativas e sociais.